Pessoal, boa tarde a todos, me chamo Carlos Roberto Moratelli, eu vou ministrar então essa palestra sobre como criar a sua própria distribuição Linux para RaspBerry e BeagleBone. Atualmente, o uso de Linux para sistemas embarcados, ele vem crescendo nos últimos anos. Muitas empresas que trabalhavam com sistemas embarcados, que usavam sistemas embarcados microcontrolados, atualmente eles vêm, com o barateamento das plataformas de hardware e com a necessidade de uma maior API de software, de maiores capacidades de protocolos de comunicação, elas vêm adotando e vêm entrando nesse mundo do Linux embarcado. Então, ele é uma área em expansão, certo? E é uma área também carente de profissionais, é uma área que, inclusive, muitas empresas, elas têm desejo, querem entrar nesse mundo, querem colocar Linux em seus produtos, mas faltam profissionais no mercado. Então, é legal ver um público interessado em saber como é esse mundo, em conhecer um pouco mais sobre Linux embarcado. Queria saber um pouco do perfil das pessoas aqui. Quem é que trabalha com sistemas embarcados? Linux embarcado? Poucas pessoas, talvez cinco ou seis, que trabalham com Linux embarcado atualmente. Quem é que veio na palestra hoje porque viu no título RaspBerry ou BeagleBone? Interessante, né? É incrível ver a popularidade dessas plataformas, principalmente da RaspBerry. Então, na verdade, a verdade sobre isso é que RaspBerry e BeagleBone foi um chamariz, foi para trazer vocês aqui. O que eu vou falar para vocês aqui não se aplica somente a RaspBerry, não só a BeagleBone, mas para qualquer plataforma Linux embarcado. E para aqueles que têm o desejo que querem entrar nesse mundo de trabalhar com Linux para sistemas embarcados, na verdade eu tenho um aviso. Essa é uma área, é um tipo de trabalho que é muito viciante. Depois que você desenvolver o seu primeiro projeto, depois que você concluir, você vai querer um novo projeto. Você vai querer trabalhar em uma outra plataforma, conhecer uma nova plataforma, novos processadores, vai querer levar o Linux adiante e isso não vai parar. É um mundo sem volta. Uma vez que você comece a trabalhar com isso, você vai querer ir sempre além. Bom, aqui um pouco sobre o que eu vou falar. Primeiramente, sobre plataformas de hardware. Então, o que é uma plataforma de hardware? Ela é um conjunto que engloba processador, memória de trabalho, memória RAM, memória de armazenamento, pode ser memória flash, pode ser SD card, uma memória de armazenamento e outros periféricos. E aí, as possibilidades com relação a periféricos são infinitas. Periféricos USB, qualquer tipo de barramento, o que é lindo que suportar atualmente, o que existir de hardware, você pode ter em uma plataforma de hardware embarcada. O que acontece é que quando o fabricante desenvolve o seu processador, ou, às vezes, periféricos, somente o seu processador não tem muita utilidade, se as pessoas não puderem testar as suas aplicações e fazerem alguma prova de conceito em cima daquele processador. Então, esses fabricantes, eles desenvolvem plataformas de hardware chamadas de kits de desenvolvimento. E ali tem um processador, tem memória, tem memória de armazenamento e tem uma infinidade de periféricos para que os desenvolvedores de produtos, ou mesmo os hobbistas, possam usar e testar o desempenho, e testar o qual adequada aquela plataforma é para a sua finalidade ou não. Quando você é uma empresa, quando você é um desenvolvedor, você pode precisar fazer uma prova de conceito, antes de tentar partir para uma placa customizada. O que é uma plataforma de hardware customizada? É quando você parte de um processador, escolhe memórias, escolhe armazenamento, escolhe periféricos, e monta a sua placa personalizada, customizada. Só que isso leva tempo, isso custa dinheiro. Então, você ter um kit de desenvolvimento, ter uma plataforma pronta, que funcione, que você possa testar o seu software, é muito importante. E é aí que entra kit de desenvolvimento, como RespiBerry, Bigoboni, a família Friendly Army. Então, essas são algumas plataformas difundidas. A RespiBerry, ela é um pouco diferente, que o intuito dela foi ser o computador de 35 dólares. E, pelo visto, deu bem certo, porque ela se difundiu muito. E hoje existe um suporte de software, e uma comunidade muito grande em cima dela. Já esses outros kits, até mesmo a própria Bigoboni, e a Friendly Army, com certeza, ela é focada para o público mais desenvolvedor mesmo, mais público desenvolvimento. Aqui é a anatomia da RespiBerry. Então, o que ela tem ali de periféricos? Ali no meio tem o processador, é um arm, um encapsulamento da Brodico, com 512 MB de memória RAM, com sistema embarcado, isso é uma quantia significativa. Ela tem ali, ela não tem uma memória de armazenamento, uma flash nela, então ela usa um SD card externo. Isso é feito para baratear mesmo a placa em si. Ela tem interface HDMI, para facilitar a conexão com monitores e tudo mais. Portas USB, saída de vídeo RCA, áudio, e, claro, uma porta Ethernet. E com o barramento USB ali, a gente pode aumentar a quantidade de periféricos que a gente usa. A gente pode pôr teclado, mouse, Wi-Fi e uma série de outros periféricos. Então, esse é um exemplo de plataforma de hardware. Outro exemplo é a Bigoboni Black. Ela já tem um processador um pouco mais rápido, no processador ali. Enquanto a Raspberto é um processador de 700 MHz, a Bigoboni roda a 1 GHz, também tem 512 de RAM. Ela tem interface HDMI também, para você poder plugar facilmente a monitores. Mas ela tem um conector micro, micro HDMI, então exige um cabo especial. E você vê que ela tem uma quantidade bem significativa de pinos de I.O. E barramentos, para que os desenvolvedores possam expandir a capacidade dessa placa. Certo? Isso é interessante, então. O que uma plataforma de hardware precisa para suportar Linux? O Linux, como a gente conhece, como a gente vê rodando nos desktops, ele é projetado para rodar em processadores com MMU, que é o Memory Management Unit. Gerenciamento de memória, para trabalhar com memória virtual, para ver isolamento entre processos e tudo mais. Existe um port do Linux, chamado Micro C Linux, que roda em alguns processadores sem gerência de memória. Eu nunca tive a experiência de trabalhar com Micro C Linux. Mas existe sim o port, mas não é o Linux comumente usado. Pelo menos, 8 MB de memória RAM. 8 MB de RAM para você poder executar. Eu, particularmente, já trabalhei, trabalhei no projeto onde a gente só tinha 4 MB de RAM. A gente consegue rodar Linux. O Linux, como a gente já conhece, em 4 MB de memória RAM, com algumas limitações. Certo? Armazenamento. Algo em torno de 8 MB de armazenamento, você já consegue ter uma distribuição com algumas ferramentas e aplicações de usuário significativas. E ele suporta memórias NAND, Flash, SD Card, o que você tiver disponível. Algum mecanismo de comunicação. Então, para você poder depurar, para você poder instalar o software na placa. Isso pode ser a serial, pode ser Ethernet, USB. Algum mecanismo de comunicação é bastante desejável. Com esses números, a gente vê que o Linux não é projetado para microcontroladores. Então, se você tem um Arduino lá. Não, o Arduino não vai rodar o teu Linux. Você vai precisar de algo mais potente para poder fazer isso. O legal é que o Linux suporta uma grande variedade de processadores, 32, 64 bits, e uma variedade de arquitetura, x86, PowerPC, ARM, MIPS. A questão é o seguinte, eu desejo desenvolver um produto, uma aplicação, utilizando o Linux. Eu quero embarcar Linux. Qual plataforma eu devo escolher? Primeira coisa, você tem que ter certeza que essa plataforma atende os seus requisitos, desempenho. Atende aos requisitos de desempenho, processamento, armazenamento, que você precisa, comunicação, interface de comunicação, ela atende. E o custo dessa plataforma? Serve para o teu mercado final? Se a RespiBelry custasse mil dólares, talvez não, ela não seria tão popular. Então, o cara comprava um laptop, então você tem que analisar isso. Você pode analisar as questões de desempenho usando um kit de desenvolvimento. Sem ter que desenvolver uma placa. Adquire um kit, vê se aquele processador, aquela plataforma cabe no seu projeto, e aí você parte para uma placa customizada. E algo muito importante é saber que aquele hardware pretendido, ele já tem suporte, o teu kernel tem suporte para aquele hardware pretendido, o hardware que você quer usar. Eu vou colocar isso em dois níveis. Primeiro, o kernel já tem porte para aquele processador. Eu trabalhei e trabalho na indústria desde 2007, e sempre utilizei processadores que o Linux já suporta. Então, normalmente, o fabricante, algum fabricante, quando desenvolve um processador, ou a comunidade, vai acabar colocando algum esforço em cima para incorporar aquele processador, incorporar suporte ao kernel para aquele processador. Se você for querer trabalhar em uma plataforma que o Linux ainda não tem porte, então é uma aventura bem interessante. Eu, particularmente, nunca me aventurei nessas terras aí. Mas aí você vai ter que escrever uma parte da HAL, Hardware Abstraction Layer, do Linux, para aquele processador. Isso leva tempo de desenvolvimento. Então, não é interessante ir por esse caminho. A outra, o Linux tem driver para os seus periféricos? Existe uma infinidade de periféricos, e pode ser que justo aquele que você escolheu, que cabe no seu custo, desempenho, pode ser que ele não seja bem suportado pelo kernel, pode ser que ele não tenha suporte nenhum pelo kernel. E aí vem o desenvolvimento de device drivers. Então, eu trabalhei desde 2007, até atualmente eu trabalho, e muitos dos projetos em que eu atuo, há necessidade de desenvolvimento de device drivers. Às vezes, para um periférico, que não teve suporte, ou às vezes, para o outro periférico, que o suporte ainda estava, não estava bem acabado, e você faz essa customização do kernel para suprir essa necessidade. Então, isso já está, digamos assim, é bem comum de ser feito quando você customiza o teu kernel. distribuições embarcadas. A gente sabe, tem uma infinidade de distribuições Linux. Eu, particularmente, eu gosto de desenvolver, eu trabalho, utilizo o Debian no meu dia a dia. Existe uma infinidade. Caso você deseje desenvolver para Linux embarcado, a tua plataforma de desenvolvimento é em cima do Linux. Qual o sabor de Linux, aí você escolhe. Pode ser Ubuntu, pode ser Mint, pode ser Fedora. Então, é uma escolha particular. Todos eles vão caber bem para o processo que a gente quer que é desenvolvimento para embarcados. Mas essas distribuições, na maior parte das vezes, o foco dela é x86, é laptop, desktop, servidores. Mas, então, talvez um dia você foi lá baixar o Ubuntu. Mas você já pensou, e se eu quisesse baixar o Ubuntu para a RaspBerry? Eu posso? Então, para cada kit de desenvolvimento ou placa customizada, na verdade, kit de desenvolvimento, você vai ter que utilizar, vai existir portes específicos para esse kit. Por exemplo, o que existe hoje, então, de sistema Linux para a RaspBerry. Tem o RaspBerry, que é muito conhecido, que é o sistema acho que mais difundido. Tem sistemas ali, OpenElec, RaspBmc, que são servidores de mídia, são destinados para esse tipo de aplicação. Então, se você quer lá fazer um Media Center, OpenElec é uma boa escolha, por exemplo. Ah, eu quero fazer um uso, quero usar meio como computador, servidor de arquivos, impressão, então o Raspbian cai bem para você. Então, na BeagleBone tem o Ancrustron, tem port do Ubuntu, port do Android e outros sistemas que você pode baixar pré-compilados e simplesmente instalar na plaquinha, sem nenhum processo de compilação e tudo mais. Você baixa, instala e sai usando como se fosse um desktop. Outras plataformas, tipo a FriendlyArm, elas vêm com Linux customizadas pelo próprio fabricante. Mas, então, você já tem distribuições Linux prontas para essas plataformas, por que eu customizaria uma? Por que eu me daria o trabalho de recompilar tudo e fazer o trabalho, fazer esse trabalho que essa palestra se propõe a mostrar? Então, as diferentes distribuições elas têm diferentes finalidades. Então, qual é a sua finalidade? Para que você quer utilizar o Linux nessa plataforma? Ah, eu comprei ali uma BeagleBone e eu quero um servidorzinho de arquivos e impressão. Instala o Anglestron Linux, que na verdade já vem pré-instalado nela e você ali vai ter gerenciadores de pacote, você vai dar comando de instalação, você vai instalar Samba, vai instalar Cups, vai configurar, ela vai ficar funcionando bacana ali para você. Eu quero um Media Center, então você tem XBMC, OpenElec, você já tem isso pronto. Quero usar para aprendizagem, então o pessoal usa muito o Raspbian, tem bastante exemplos na internet, programação com Python. Então, se você tem essas finalidades, talvez as distribuições pré-compiladas sejam suficientes para você. Agora, se eu tiver uma finalidade específica, eu preciso customizar o kernel para um projeto específico, eu quero integrar um GPS e um módulo 3G, um modem 3G na minha BeagleBone. E depois, se isso der certo, talvez eu queira customizar e criar uma placa mais barata a partir disso. Então, talvez você não vai precisar de todo aquele suporte, todo aquele suporte de software que essas distribuições pré-compiladas, elas vêm. Talvez você vai precisar de um Linux customizado, você vai precisar de um Linux menor e tunado para aquela finalidade que você deseja. Então, você vai ter que instalar drivers específicos, você vai ter que remover drivers que você não usa, que estão ali ocupando espaço, você vai adicionar aplicações que você precisa, você vai remover as outras que você não precisa. E isso vai tornar a tua distribuição muito enxuta, vai torná-la muito rápida. Certo? Então, basicamente, você vai diminuir footprint de memória, área de memória que você precisa e vai aumentar o desempenho porque você vai tirar um monte de coisa que está ali sem necessidade para aquela tua aplicação específica. Então, a customização do Linux ela não é algo assim, ah, eu quero porque eu quero. Você precisa, você tem que fazer isso se você quiser entrar no mundo dos sistemas embarcados com Linux. Então, arquitetura, o que tem no sistema Linux embarcado? Do que ele é composto? O que tem naquela distribuição? Seja a tua distribuição customizada ou seja uma pré-compilada, você vai ter o que está na figura ali. Você tem ali um bootloader que faz, às vezes, da BIOS do sistema, o bootloader é o cara que configura processador, configura memórias e carrega o kernel e bota ele em execução. O kernel Linux ele não prevê fazer essas tarefas. O kernel ele precisa já do processador e da MMU já configurados, pré-configurados. Então, é necessário um bootloader, um software menor que executa no início dos tempos, que configura o processador, que é capaz de ler uma flash, ler um SD card, carregar o kernel para a memória e disparar o kernel. A gente precisa desse cara. Depois vem o kernel Linux. Essa é a principal peça desse sistema, eu diria se é a mais complexa, mais importante, que vai gerenciar todo o teu hardware a partir dali, a partir do momento que ele entrar em execução. Depois vem as bibliotecas. Então, tem ali a principal biblioteca, a Libc, em sistemas desktop, a gente utiliza a Glibc. Para sistemas embarcados, a gente tem a Microcelib, que eu utilizo há muito tempo, mais recentemente tem a EGLibc, que são bibliotecas C Linux com footprint menor, ocupam menos espaço em flash e, na maior parte das vezes, desempenham as mesmas funcionalidades. Em cima das bibliotecas, que é a Glib, e as outras bibliotecas de sistema e de usuário, tem as suas aplicações. Então, desenvolver a Pralinox Embarcado, essa figura não é diferente de um laptop, não é muito diferente de um laptop e de um desktop. A grande diferença está aqui do outro lado, porque as ferramentas de desenvolvimento estão no teu laptop e no teu desktop. Compilador, ferramentas de geração de imagem, código-fonte, está tudo... Desculpa. Está tudo na sua máquina, certo? E você vai executar essas ferramentas, vai compilar, processo chamado de cross-compilação, porque você compila no teu host e gera código para ser executado na tua placa-alvo. Uma vez gerado esse código, geradas essas imagens, você instala na sua placa-alvo. Se você teve sucesso, você vai ver o Linux entrando no ar. Então, ferramentas. Que ferramentas me auxiliam? O que é usado para construir uma distribuição Linux? Você pode fazer manualmente. Posso lá compilar, baixar o kernel lá do kernel.org, compilar ele, posso baixar lá as ferramentas, todos os binários do meu root disk, compilar um por um separadamente, colocar tudo no sistema de arquivos, gerar uma imagem e instalar. Isso funciona, mas você vai ficar muito tempo fazendo isso, vai ficar meses fazendo isso, talvez, sendo que uma ferramenta ela agrega tudo isso para ti. Eu vou falar de duas ferramentas. Vou falar rapidamente do Yocto, Open Embedded, que eu tive uma experiência recente, experiência legal de utilização deles. Então, o Yocto é um workgroup da Linux Foundation com a meta de justamente criar ferramentas para desenvolvimento de compilação e desenvolvimento de distribuições para Linux embarcado. Essa iniciativa começou em 2010 e, desde então, eles começaram a agregar outros projetos que tinham finalidades parecidas ou que se encaixavam dentro da finalidade deles. Então, o Open Embedded já existia, tinha essa finalidade de ser usado para a construção de distribuições Linux, então, foi para dentro do Yocto e começaram a agregar outros projetos tipo a EGLIB, Embedded e GLIB-C, integração com Eclipse para depuração, começaram a agregar nesse projeto maior e, atualmente, ele tem sido usado e tem resultados bem legais. Há pouco tempo, eu dei uma consultoria, era basicamente realizar uma prova de conceito, mostrar que daria para utilizar a BeagleBone Black para uma dada finalidade e essa finalidade tinha que ter suporte gráfico. primeira coisa, ver como ficaria o suporte gráfico usando a distribuição padrão da BeagleBone Black, que é o Angus from Linux. Ok, funcionou, a gente queria usar Qt, então, a gente usava o Qt ali dentro, mas essa distribuição era um pouco gordinha, você ocupava ali um pouco, cerca de 1 GB da flash, um pouco mais, e tinha muitas coisas ali que eram desnecessárias. e aí eu fui atrás, tá, mas como que o Angus from é compilado? E aí eu caí no Open Embedded, nesse Iopt, e a partir dessas ferramentas, eu gerei uma imagem customizada do Linux com apenas o Qt. O Qt, ele pode funcionar stand alone sem a necessidade de um outro gerenciador de janela por baixo, sem o Xserver ou sem Gnome. Você pode ter, conforme aquela figura ali, você pode ter o kernel e o Qt diretamente escrevendo no framebuffer, que é a área de vídeo do kernel, você pode ter essa integração. E aí o teu sistema fica muito leve, muito mais enxuto. De cerca de 1 GB, a gente conseguiu baixar ali para 380 MB de espaço em flash, e o boot desse sistema ficou muito mais rápido, porque a gente tirou toda uma um arcabouço de ferramentas que não eram necessárias naquela finalidade específica. Bom, o build root é uma outra ferramenta, essa eu vou tentar mostrar um pouquinho mais, é uma outra ferramenta que te auxilia na construção de uma distribuição Linux. Então, ele é um conjunto de makefiles e patches, tem uma interfacezinha de configuração, e você, através dessa interfacezinha de configuração, você vai juntando os elementos que você quer colocar na sua distribuição. Ah, eu quero compilar o kernel. Então, você vai lá e habilita o kernel. Ah, eu quero adicionar ferramentas de acesso à rede. Vai lá em packages, network, seleciona as ferramentas que você quer. Seleciona o tipo de sistema de arquivos que você quer gerar. Você customiza através de uma interface de configuração. Certo? E no final, ele vai te dar o que o Build Root vai gerar para você. Ele vai gerar aquelas peças que a gente viu da arquitetura de um Linux embarcado. Vai gerar bootloader, se você marcou, selecionou a instalação do bootloader, ele vai gerar, vai compilar para ti. Ele vai gerar o kernel e o sistema de arquivos. o Build Root já existe há bastante tempo, ele tem suporte a muitos pacotes, então você simplesmente, vou mostrar o menu para você, você vai selecionando os pacotes que você quer e ele vai colocar, vai compilar e colocar os binários na distribuição. Acontece que muitas vezes a configuração default que ele coloca lá não é a mesma que você deseja na sua distribuição customizada. Então, precisa configurar um servidor FTP. Então, ele vai colocar o binário para você, mas você vai ter que ir lá editar o barra etc e colocar as configurações desejadas para aquele caso específico. É claro, ele tem suporte para que você coloque nele essas alterações e na hora de gerar a imagem ele vai lá e escreve e deixa a imagem final da maneira que você personalizou. Então, ele tem vários níveis de customização de uma distribuição. aquela ali acima é a janelinha do BuildHoot eu vou mostrar depois para vocês e esse aqui é o processo basicamente o que o BuildHoot faz? Ele faz o processo de cross compilação que eu falei um pouco alguns momentos atrás. Você tem o código fonte você tem o compilador na tua máquina só que esse compilador que você está usando ele não vai gerar código nativo para executar no x86 aquilo ali é o chamado cross compiler ou toolchain cross toolchain que vai ser executada no teu host e vai gerar código para RaspBelry para Bigobone Friendly Arm seja lá qual arquitetura você selecionou. Então, ali tem um exemplo se eu tiver os códigos fontes e usar a minha toolchain nativa eu gero código para x86 se eu usar se eu usar a minha cross toolchain eu vou gerar código para a arquitetura escolhida e tudo isso vai ser feito vai ser desenvolvido na tua máquina no teu host você só vai pegar as imagens e os binários e transferir para a tua placa-alvo bom depois que eu compilei depois que eu tiver o BuildHoot depois que eu usei o BuildHoot se eu tiver o Bootloader o Kern e o sistema de arquivos e eu vou mostrar ali para vocês onde é que eles ficam como eles são gerados o que eu faço? preciso escrever eles preciso colocar eles na minha distribuição preciso escrever eles no meu hardware na minha plataforma aí vai depender de qual é a tua plataforma qual é o teu target a RaspBelry ela facilita isso muito ela deixa você colocar isso num SD Card dentro de um sistema de arquivos significa que tu pluga na tua máquina copia as imagens para dentro do sistema de arquivos e o próprio processador da RaspBelry já tem um firmware interno já tem uma ROM interna eu não vou falar em detalhes o processo dela mas ele tem uma ROM interna que é capaz de montar um sistema de arquivos simples tipo FAT e carregar os binários de lá e iniciar a execução outros kits de desenvolvimento como a FriendlyArmy se você apagar o Bootloader o software básico que ele precisa para carregar o kernel a plaquinha está morta você vai ter que ter um JTAG vai ter que ter um emulador um equipamento especial que vai permitir que você escreva diretamente na Flash então aqui tem um exemplo isso aí é um emulador para ARM esse aqui é baratinho dependendo do processador que tu tiver o emulador vai custar dois, três mil reais se for um PowerPC desses mais mais poderosos então vai ter um emulador caro para ele enfim BeagleBone e Raspberry elas facilitam a nossa vida bom se eu carregar o Bootloader se eu usar um emulador para escrever o Bootloader na Flash da minha plataforma esse Bootloader tem vários exemplos um exemplo é o U-Boot que é o Universal Bootloader ele é um softwarezinho que ele consegue acessar o USB ele te dá uma interface de comando bem simples ele consegue configurar o USB consegue acessar e montar SD Card sistemas de arquivos do tipo FAT em SD Card ele consegue falar protocolo UDP via internet então ele tem uma série de protocolos e barramentos que ele suporta que permite então uma vez o Bootloader instalado ele permite você carregar o CERN e o sistema de arquivos para dentro do teu equipamento mais uma vez a RespiBel e a Bigobone dispensam isso porque a gente pluga o SD no nosso computador e grava tudo que a gente quer e só pluga de volta então elas foram projetadas com o intuito de ter essa facilidade bom como eu já disse a RespiBel tem esse processo de Boot diferenciado da maioria das outras plataformas destinadas para desenvolvedores então ela tem um processo de Boot mais simples porque ela já traz um firmware no processador capaz de por exemplo aquilo ali é a formatação do SD Card se você já compilou teu Kern e teu sistema de arquivos o que você precisa fazer é formatar o teu SD Card naquela configuração primeira partição uma partiçãozinha pequena 32 MB é mais do que suficiente para você colocar o teu Kern ali e outros arquivos executáveis que a RespiBel precisa durante o Boot e o restante do teu cartão você coloca como sistema de arquivos por exemplo aí você vai escolher conforme você customizar a tua placa o básico é colocar um sistema de arquivos Extend4 amplamente usado em desktop você cria uma partição Extend4 e vai copiar o teu sistema de arquivos ali para dentro essa é a configuração do cartão você fez isso você coloca o cartão na RespiBel e se tudo deu certo ela vai botar então vamos dar uma olhadinha no build root e como funciona esse processo de compilação bom você pode fazer download do build root você baixa lá um targz e vem o conjunto de makefiles e scripts que você precisa uma vez você descompactando esse esse targz esse tarball você entra no diretório dele você vai ver ali os arquivos do build root agora vamos supor que eu queira customizar o build root para gerar uma distribuição para a RespiBel bom olha só se você der um ls no diretório configs dele ele já vem com pré-configuração para diversos kits de desenvolvimento se vocês olharem com atenção ali vai ter uma BeagleBone já tem um arquivo de configuração capaz de gerar uma distribuição para BeagleBone se você olhar ali rpi traço defconfig é a RespiBel IP então bastaria eu fazer aqui um make rpi defconfig e dar um enter ele vai configurar o build root para a RespiBel depois disso bastaria eu dar um make all e ele vai começar o processo de compilação só que esse processo de compilação então vamos entrar aqui vamos supor que eu gosto de configurar de criar construir eu não vou usar o arquivo de configuração disponibilizado eu vou configurar do zero então eu vou dar um make um make menu config e eu vou entrar na interface de configuração do build root e aqui que começa a parte interessante eu vou ali qual que é o processador da minha plataforma meu processador é a ARM a RespiBel é um ARM qual é a variante dessa arquitetura então você coloca a variante da arquitetura ARM que você está tentando compilar e aí você vai configurando essa minha arquitetura ela tem suporte a hardware de ponto flutuante tem qual tipo de hardware você configura e você configura uma série de informações baixo nível do processador e essas informações vão ser usadas para gerar o compilador é isso mesmo que vocês ouviram a gente vai ter que compilar o compilador para a RespiBel o primeiro passo de compilação do build root é baixar os fontes do GCC configurar o GCC para ser compilado para a ARM com aquelas características ali e executar a compilação do GCC isso vai gerar o teu cross compiler vai gerar o compilador que a RespiBel vai usar que o build root vai usar para gerar código para a RespiBel então esse processo de boot eu estou gerando uma imagenzinha bem enxuta não tão enxuta quanto poderia ser para a RespiBel está levando cerca de uma hora e meia de compilação parece muito quando aquela imagem que eu usei fazendo o Open Embed que precisava ter Qt e tudo mais aquilo ali levou umas 5 ou 6 horas de compilação esse tempo envolve download do código fonte então se você veio aqui marcou a compilação do kernel entrou em kernel marcou ali a compilação do kernel ele vai ter que baixar o código fonte do kernel então ele vai aqui no repositório repositório configurado o github.com RespiBel e Linux é ali que está o kernel está sendo mantido o kernel da RespiBel ele vai baixar o kernel de lá então tem o tempo de download depois que ele fazer o download ele configura compila aí ele vai para o próximo software da lista que você selecionou então se eu vim aqui em Target Packages vim aqui e selecionei alguma biblioteca gráfica eu quero ter algum suporte gráfico nesse meu sistema embarcado então você vem aqui você seleciona as bibliotecas que você deseja e ele vai baixar as fontes e compilar para ti então ele vai lá no repositório no repositório mantido pelo projeto build root e vai fazer download eu também posso configurar o build root para baixar as coisas da minha rede interna do meu repositório local se eu quiser certo se eu quiser manter um repositório dos meus fontes localmente então o build root é bastante customizável uma vez configurado uma vez configurado a gente vai essa configuração é salva você sai dele e aí você vai fazer isso aqui make out e ele vai começar a compilar aqui vai ser rapidinho pré compilado a gente não tem uma hora e meia para ficar olhando ele compilar então pronto eu não selecionei nenhum pacote extra e ele já gerou o meu kernel e o meu sistema de arquivos então vamos ver onde que ele coloca esses binários se a gente for aqui vai ter uma pasta chamada output primeiramente tem uma pasta chamada dl que fica os downloads realizados e uma pasta chamada output e dentro de output images então em images tem ali rootfs.targz esse aí é o meu sistema de arquivos descompactado e o meu zimage que é o meu kernel certo esses dois elementos vão ter que ser copiados para o cartão o kernel vai para aquela partiçãozinha fat de 32 megas que a gente criou lá certo o rootfs.targz você descompacta na partição extend for então vamos dar uma olhada eu tenho cerca de 10 minutos vamos dar uma olhada como é que fica a distribuição então como que fica depois que eu copio esses elementos para o SD card e faço um boot da minha Raspberry eu estou com esses dois elementos pré-gravados no SD card além desses elementos o processo de boot que a gente por falta de tempo a gente não entrou em detalhes em como que a a Raspberry chega no ponto de carregar o kernel a gente está interessado no momento em que o kernel executa para frente então tem alguns outros binários utilizados pelo firmware de boot da Raspberry que eu também coloquei no cartão tem lá o bootcode .bin fixup .data que você obtém também na internet pré-compilados ou você pode baixar os fontes desses binários e compilar está tudo disponível para a utilização então essas duas peças aqui são as peças do meu Linux customizado para Raspberry então vamos ver ela dá um processo de boot eu estou com a plaquinha do meu lado aqui ela está conectada ao meu micro via uma interface serial então ela tem a Raspberry ela tem aqueles pinos ali do lado e alguns daqueles pinos são dois daqueles pinos são pinos de uma interface UART então uma UART uma serial e eu tenho aqui um conversorzinho USB serial então eu consigo do meu laptop acessar a porta serial da Raspberry então eu vou alimentar a placa vamos ver quanto tempo essa distribuição leva para chegar no prompt de login ali eu liguei ela descomprimindo o kernel carregando boot então se você pegar uma distribuição vamos logar para vocês terem certeza que não foi só um arquivo texto que eu joguei na tela para vocês verem se você pega o Raspion por exemplo é óbvio que o Raspion tem interface gráfica que eu não tenho bibliotecas gráficas sendo carregadas eu não tenho uma infinidade eu tenho basicamente aqui se vocês forem olhar os processos rodando tenho basicamente processos de kernel básico do kernel sendo executado se você pega um Raspion vai levar 40 segundos para inicializar essa distribuição customizada mais ou menos 4 segundos vamos ver quanto espaço quanto espaço quanto memória ela ocupa quanto memória a RAM está sendo utilizada nesse momento então ali tem o total de 403 MB o restante a Raspberry tem 512 o restante da memória que não aparece ali está sendo usado para vídeo está reservado para vídeo está sendo usado atualmente 8 MB de RAM uma distribuição bem customizada e tem todos 300 e poucos MB quase 400 MB livre para você usar sua criatividade e construir suas aplicações vamos ver vamos ver quanto a flash quanto do meu SD card está sendo utilizado então o meu root FS a minha partição de dados de aplicações eu estou com um SD card de 1 GB o tamanho aqui restante é 864 MB ponto 2 tamanho dessa partição extend for e 35 MB ocupados com essa distribuição básica que eu criei dá para enxugar mais ainda se a gente quiser tirar outras coisas que não são necessárias e coladicionar outros binários que sejam desejados para a nossa aplicação certo aqui aqui eu estou no então eu estou no barra estou no meu diretório raiz aqui você tem acesso a está vendo que esse conjunto de diretórios esse esqueleto não é diferente de um Linux desktop basicamente você tem tudo ali o teu home o teu barra root o teu proc aqui não está montado o barra sys mas é só uma questão de montar ele todos os elementos de um Linux desktop estão ali rodando na sua na sua plaquinha uma coisa interessante é claro que dentro dessa distribuição ela é customizada para sistemas embarcados então se você for olha só todo esse conjunto de aplicações LS MKDIR todos esses aplicativos de Shell olha só eles estão apontando para um cara chamado Busybox então GZip OnZip Who Who.i.am está tudo apontando para o Busybox o que é o Busybox o Busybox ele é o canivete suíço dos sistemas embarcados ele implementa todo esse conjunto de aplicações só que de uma maneira mais enxuta talvez não implementa todas aquelas variedades de opções que teria um LS que teria um outro comando mas ele implementa o que é importante para você ter dentro do sistema embarcado então ele é um pouco mais enxuto um pouco mais capado mas em compensação você ocupa muito espaço utilizando o Busybox como conjunto de ferramentas da tua distribuição então se a gente se a gente entrar aqui no BIM você vai ver que o Busybox implementa a grande maioria das ferramentas de shell ocupando apenas 622k de espaço em flash se eu executar aqui se eu executar Busybox ele me mostra quais são as funções que atualmente estão sendo suportadas por esse Busybox na minha Raspberry tem todos esses comandos ali de shell sendo suportados nesses 600 e poucos k de flash certo então o objetivo dessa palestra de mostrar isso aqui para vocês era o quão fácil não sei se vocês estão acreditando nisso mas o quão fácil usando uma dessas ferramentas Yocto ou BuildRoot construir uma distribuição Linux embarcada depois disso depois que você tiver uma distribuição no ar como eu tenho aqui o próximo o próximo passo é você desenvolver a tua aplicação suportar os drivers de kernels que você precisa e implementar a tua aplicação de usuário e realizar as tarefas que você precisa no teu sistema tá então o que eu tinha para mostrar é isso gostaria de agradecer a todos pela presença e deixar esse convite para os que quiserem embarcar aí nesse mundo do Linux embarcado tá que é um trabalho bastante interessante e sempre está vindo coisas novas então você sempre está tendo que aprender um tipo de barramento novo implementando um device driver conhecendo um periférico diferente um processador diferente e hoje a gente tem uma variedade de processadores e periféricos bastante grande nessa área a diversidade é imensa então você está sempre trabalhando com coisas novas isso aqui é essa parte de Linux embarcado é basicamente integração de sistema você está pegando diferentes sistemas integrando num único sistema e construindo sua distribuição então coisas novas para aprender aqui não faltam certo se alguém quiser o meu contato tem meu e-mail ali trocar alguma informação algum tutorial talvez que eu possa disponibilizar queria agradecer a todos e deixar aberto para perguntas certo alguma pergunta alguma mágica de eletrônica quer dizer ferro de soldar naquela o arte ali para transformar em console não não é mágica nenhuma é só pegar os pinos até eu posso te mostrar desconectar aqui vou mostrar tem uma fita isolante aqui mas não tem nada de solda isso aqui é um componente um conversor USB serial você encontra no mercado livre por R$ 11 ele aceita a entrada 3.3 e 5 volts a RespiBelry é 3.3 volts então eu ligo o fio terra e ligo os dois fios TX e RX da UART isso aqui é reconhecido por Windows por Mac por Linux basta plugar e vira uma interface serial e aí tu abre aqui eu usei a ferramenta serial eu usei a Minicon para utilizar como terminal serial certo certo então obrigado e aí eu usei a ferramenta